Uma combinação que ao mesmo tempo deixa a receita nutritiva e saborosa. Pão de Aveia e Mel Usaremos um mingau de aveia na massa, combinado com farinha de trigo e farinha integral. A cobertura de mel dá o toque final para esse lindo pão de forma que vai enriquecer o seu café da manhã. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o canal Amo Pão Caseiro. Hoje tem bastante coisa para mostrar, então já vamos direto colocar a mão na massa. A receita rende um pão de forma de 900 gramas. Se quiser alterar o tamanho ou a quantidade, é só baixar a nossa planilha aqui na descrição do vídeo. Usaremos aveia em flocos finos, tanto na massa quanto na cobertura. Ao invés de usar a aveia diretamente na massa, a gente vai cozinhar na água para extrair o sabor do grão e deixar o miolo mais úmido. Em uma panela, adicione 90 gramas de aveia e 180 gramas de água. Ligue o fogo médio e misture por uns 2 a 3 minutos, até obter um mingau mais grosso. Cubra e espere esfriar. Esse vídeo é o terceiro da nossa série, que tem o patrocínio da Coamo Alimentos, uma cooperativa com quase 30 mil associados, onde os alimentos são produzidos valorizando cada etapa da produção. A gente já usou a farinha Coamo Super Premium no pão italiano, fez um lindo pão integral com a Coamo integral e hoje vamos fazer uma mistura de Coamo tradicional com um pouco de Coamo integral. Além das farinhas, a Coamo produz uma excelente linha de cafés e margarinas com textura leve e cremosa, elaboradas com óleo de alta qualidade. Seguindo com a receita, vamos preparar a mistura de farinhas. Em uma tigela grande, adicione 350 gramas de farinha de trigo branca e 100 gramas de farinha de trigo integral. Misture bem com uma colher. Dá para fazer essa receita só com farinha branca. O pão até cresce melhor, mas a farinha integral dá um sabor a mais e deixa mais nutritivo. Retire 70 gramas da tigela com as farinhas e coloque em um recipiente menor. Junto com essa porção, acrescente 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Misture os dois e coloque 70 gramas de água em temperatura ambiente. Use água morna se tiver um dia mais frio. Mexa bem até agregar todos os ingredientes. Aqui eu uso o plástico filme só para você poder acompanhar o crescimento, mas pode cobrir com um pano umedecido mesmo. Deixe de 30 a 60 minutos, até dobrar de volume. Esse é um preferimento chamado esponja, que eu já usei várias vezes aqui no canal. Dá mais sabor e força para a massa. Voltando para a tigela maior, com a mistura de farinhas, acrescente 9 gramas de sal. Misture o sal na farinha. Coloque a esponja que acabou de crescer. Acrescente a aveia cozida, que já deve ter esfriado. 18 gramas de mel Pra pão eu gosto de usar o mel de flor de laranjeira. E adicione 36 gramas de óleo vegetal. Eu usei óleo de soja coamo. Complete a massa com 130 gramas de água, mas não coloca tudo de uma vez. Deixe aproximadamente 1 terço no copo. Hoje a gente vai sovar na mão, mas se você tiver uma batedeira planetária, é ainda mais fácil. É só misturar por 5 minutos em velocidade baixa, aumentar 1 ponto e sovar por mais 10 minutos. Tem vídeo no canal onde eu comparo os principais modelos do mercado e ajudo você a escolher uma batedeira para pães. Comece misturando com uma colher, até onde conseguir. Então use as mãos. Com uma você segura a tigela e com a outra você mexe na massa. Pegue a farinha seca do fundo e leve até o meio. Vá apertando a massa e girando a tigela. Já dá pra perceber que ficou muito seca, precisa de mais água. Veja quanta farinha ainda tem no fundo da tigela. Eu vou acrescentar o que sobrou da água de uma só vez, mas se você estiver usando uma marca diferente de farinha, coloque aos poucos, talvez não precisa de toda a água. Aperte, dobre e gire a massa até agregar bem. Quando estiver mais uniforme, sem farinha seca na tigela, transfira pra bancada. Veja que dá pra esticar um pouco. Não está seca, tem viscosidade, mas não gruda nas mãos. Pra sovar é bem simples, empurre com a base da palma da mão e com a outra mão você segura a massa. Dobre de volta a ponto original, vire em 90 graus com a emenda pra cima e reinicie a sequência de movimentos. Vire em 90 graus com a emenda pra cima e repita o movimento. A massa já está bem lisa e uniforme. Veja que ainda se rasga com facilidade, isso porque a aveia não tem glúten e a farinha integral não é tão elástica. Não tem problema, siga em frente. Modele uma bola girando a massa com as duas mãos. Lave a tigela utilizada na mistura e unte com um fio de óleo vegetal. Coloque a massa dentro e aproveite pra pincelar um pouco de óleo pra evitar o ressecamento da superfície. Mais uma vez eu vou usar o plástico filme, você pode cobrir com um pano desde que ele esteja úmido. Deixe fermentar por uma hora a uma temperatura de 26 graus Celsius. Se tiver mais calor será mais rápido, e no frio demora mais. Enquanto espera a massa crescer você já sabe, aproveita pra curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. Pra assar o pão vamos usar esse modelo de forma. Ela tem 21,5 cm de comprimento, 11 cm de largura e 5,7 cm de altura. Se a sua forma de pão tem um tamanho diferente, não tem problema. Baixe a nossa planilha, digite as medidas que ela recalcula a quantidade de ingredientes. O link está na descrição do vídeo. Eu vou deixar também o link de onde eu comprei a minha forma. Mesmo que for antiaderente, é legal untar com um fio de óleo vegetal. E olha aqui o ponto de véu que a gente tava buscando. Nada como deixar a massa descansar. Transfira pra bancada, com a parte mais lisa virada pra baixo. Aperte bem com a ponta dos dedos, pra retirar todo o gás da fermentação e formar um disco. Faça uma dobra na parte de baixo e uma dobra em cada lateral, levemente inclinada formando um trapézio. Comece enrolando a massa pela parte de cima e vai selando com os dedos a cada dobra. Tente manter a parte de baixo bem lisa e esticada. Será a crosta do pão. Quando terminar de enrolar, use a base da palma da mão pra selar bem a emenda que se formou. Pra garantir que não vai grudar, eu gosto de polvilhar um pouco de farinha na bancada e enrolar levemente a parte de baixo da massa. Coloque ela dentro da forma e aperte levemente com os dedos pra distribuí-la por igual. A massa começa, segundo a fermentação, uns 2 cm abaixo da altura da forma. Se ficou 1 hora na primeira etapa, agora eu vou deixar uns 45 minutos. Ligue o forno em 180ºC com calor na parte de baixo. Precisa pré-aquecer por no mínimo meia hora. Você pode deixar a massa fermentar por uns 15 minutos e ligar o forno e esperar mais uns 30 minutos. A massa atingiu uns 3 cm acima da altura da forma, tá no ponto pra entrar no forno. Ao ser pressionada com o dedo, demora pra voltar ao ponto inicial. Faça uma mistura de mel com uma gota de água e pincele sobre toda a superfície. Polvilhe a aveia em flocos finos sem exagero. Coloque a forma na prateleira mais alta, no forno pré-aquecido a 180ºC e não precisa de vapor. Depois de 15 minutos, vire a massa pra dourar por igual. No meu forno, levou 40 minutos no total. Fica de olho no dourado da crosta. Se tiver, use um termômetro preto pra medir a temperatura interna do pão. Precisa atingir uns 90ºC. Caso contrário, deixe assar por mais uns 5 a 10 minutos. Como espátula de silicone, escolhe o mel que pode ter grudado nas laterais. Usando as luvas, desenforme o pão e coloque sobre uma grade pra respirar por 15 minutos. Essa combinação de farinhas da Coamo ficou excelente. A mistura do mel com aveia forma uma casquinha doce e aromática maravilhosa. Vamos ver como ficou o miolo. Hummm, leve e macio, e com um sabor incrível. Eu quero ver você fazendo essa receita. É só tirar uma foto do pão e marcar o arroba AmoPãoCaseiro lá no Instagram. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Considera também se tornar um membro do canal. Você vai ter acesso aos novos vídeos uma semana antes de todo o mundo e prioridade nas respostas. Clica no botão Seja Membro e saiba como participar. Acesse agora o nosso site amopãocaseiro.com.br e faça seu cadastro gratuito para receber por e-mail receitas e novidades sobre panificação artesanal. Até mais! Tchau, tchau. Amém.